Capitão Planetinha e seus amigos piratas viajam ao centro da Terra em busca de um tesouro perdido. A aventura começa. E de repente... Pira Lata Vista! No Dia das Crianças, ganhe a sua Pira Lata, o porta-tesouro pirado do Planetinha. Embarque nesta aventura e garanta a sua nas compras acima de 100 reais. Dia das Crianças com Pira Lata é na Planeta Brinquedo. Pira Lata Brinquedo.